E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então por hoje estamos no Bloodstrike novamente E depois do meu vídeo lá Que teve um vídeo back ótimo Então espero que esse daqui tenha Então já vamos bater o recorde de like nesse vídeo aqui De Bloodstrike Já deixa o like, porque eu curti jogar esse jogo E é o seguinte O pessoal do Bloodstrike me deu algumas armas Sério, os caras chegaram e falaram Ô, toma essas armas aqui e vai a merda Não, mentira, não foi assim não Mas tipo, eles me deram algumas armas E eu tô me agoniando com o meu bigode E eu decidi mostrar pra vocês Vou me achar agora, não, mentira São algumas armas que eu não entendo direito Como essa PP Bison aqui Pra mim é uma PP Bison, isso daqui sempre vai ser uma PP Bison Carberus Ouro Eu vou equipar a AK-47 Honra Né E tem um Stilling Ai meu Deus do céu Eu amo Eu amo esse Stilling Velho Já tá confirmado, já coloquei Eu vou equipar essa bicha aqui também Eu não sei o que eu tô fazendo, na verdade Eita Ah tá, foi equipado Foi equipado Eu vou colocar o Stilling, na verdade Eu quero o Stilling Deixa eu... Ah tá, ok, beleza Aí tem a Diaba Azul dupla Tem a Purgatório Mg3 E tem essa daqui que tá muito louca também E tem a Granada Explosiva Eu vou colocar a Granada Explosiva E... Eu tenho... Eu tenho uma luva de boxe Eu tenho uma luva de boxe Eu tenho uma luva de boxe Mano Isso é muito louco, velho Porra, mano Eu adorei isso daqui, mano Obrigado, pessoal do Blood Strike E bom Eu vou tentar entrar aqui Num... Em um Senhor das Armas Eu vou entrar num Senhor das Armas Que era um dos que eu mais queria entrar antes, né Que eu mostrei pra vocês Que eu tava querendo entrar e tudo mais Bom, eu vou mostrar alguns estilos de jogos Alguns modos de jogos E as minhas armas pra vocês E se o vídeo ficar muito longo Vai ter duas partes, ok Então eu vou... Vou ver como é que vai ser, galera É isso aí É isso aí Ok, galera Voltei Mano, eu tô com o K4N3 E o bom é que tá muito alto isso daqui Eu vou mudar a configuração do... Do... Do som Que volume geral aqui Tá muito alto, mano Eu vou... Vou abaixar ele um pouquinho Né Senão vocês vão... Vou ficar meio surdo, né Que... Cacete, mano Ok Eu acho que já foi Já foi Ok Vamos abaixar só um pouquinho Mais, né, mano Não, não é restaurar o padrão Eu sou um... Eu sou... Ok, agora sim, galera Tá tudo perfeitinho E estamos... Ai Tome esse bucundão aqui, mano Nossa, mano Ô, na moral Senhor das armas é o seguinte Cada vez que tu chega Até um certo ponto Ali de cima, né Você muda... Eita, porra Não vai dar de matar aquele cara Ah, você muda de arma, né Então é muito louco Esse... Eu mato assim, mano É no rasante, velho É no ras... Eita, preula Nossa, mano Ô, tem um cara atrás de mim também, mano Ai Que susto, mano Ah, e é o seguinte Lá em cima já mostra As armas que tu vai ganhar Então isso... Isso é... Isso é bacana Mano, o pior é que eu não... Eu não consigo controlar O recorde das armas daqui Eu tenho meio que... Ai, a luva, a luva A luva é o melhor, velho Na moral Mano, eu adoro essas luvas, velho Desde... Desde o primeiro vídeo que eu fiz Ai, cacete Nossa, mano Que susto Tá... Ô Ei, mano Vem cá Ai Peguei na luva Ai, essa foi a melhor, mano Na moral Peguei o cara na luva, mano Essa... Mano, foi uma delícia ter feito isso Ok Tô... Tô unando Tô unando Alguém... Alguém... Alguém me segura Porque eu tô fazendo o jogo aqui, mano Sou eu que tô... Sou eu que tô jogando, mano Sou... Ah, tá Agora o cara me... Decide me matar, né Sete barra... Alguma coisa Nem eu contei direito Porque eu sou idiota, né Eu vi que eu... Aquela fêmea... Que isso? O cara me matou com o quê? Eu não tô entendendo Eu quero pegar... Tem um corpo aqui Eu quero pegar a sniper, mano Vocês não estão ligados De como ela é louca, velho A sniper daqui Eu corto pra cacete Ai, cacete Eu tô... Tô perdido, mano Não sei de onde que tá vindo esses tiros, mano Ok, beleza Tem mais um lá na porta Que eu quero... Ai, cacete Ai, eu peguei sniper, mano Esse sniper é muito louca, velho Mano, muito louca, muito louca Beleza Ai, cacete Nossa, eu pensei que tinha sido eu Ó, no scope, hein Eita, porra Mano, eu não sei jogar de sniper nesse jogo Mas tudo bem Eu vou tentar, né, mano A gente... Ai, cacete Uh! Mano, eu vou tentar acertar um cara no scope, mano Sem scope O cara pulando... Ai! Ok Nem eu sei o que... Nem eu sei o que... Eu acertei o cara... Ah, acertei, tá bom Não, essa daí eu tenho que ter acertado também Nossa Toma essa delícia Toma essa lá... Nossa, eu errei o cara parado Agora não Meu Deus, mano Eu tô muito bom, mano Tá, ok Eu vou pegar um cara na espada de novo, mano Olha Ah, não Tem um cara muito acima de mim, mano Eu que tô viajando, mano Batei? Nossa, mano Só saiu o lego na... Mano, eu tô muito bem, velho Eu tô muito bem nisso aqui, mano Bom, eu vou agora pra outro... Eu vou agora pra outro modo, tá, gente Porque agora isso daí foi meio vergonhoso Dá licença, amigo O cara parado lá, mano Nem eu tô entendendo nada O que é que ele... O cara tá... Eu vou... Eu vou matar essa mulher na... 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 Esquece! Eu vou procurar outro modo agora, galera E já volto Bom, eu entrei no modo de defuse aqui, galera Eu acho que é um dos melhores modos Tipo, eu gosto muito de modo de defuse Que me lembra muito... Tá... Ah, tem flashbang aqui nesse jogo Eu nem sabia, mano Eu tenho... Ai... Eita, porra Já, já... Eu vou jogar essa granada aqui Porque eu sou... Eu sou desses, né Tá ok Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou vindo pra esse lado aqui, ó, mano Pera aí O cara tá com a bomba indo lá pra... Ah, mano O que os caras tão fazendo, mano Ó, mano Só se liga no bocudão aqui, ó Não tá ligado pra não, velho Os caras vão entrar aqui Ó, entrou, mano Sabia, velho Mano, mano Só... Mano, eu tô... Tô bravo, velho Tô bravo Tô bravo Não gostei Porque eu aperto o control, né, mano Eu tenho algum tipo de problema É no shift isso daqui, mano É no shift eu fico apertando o control Mano, é melhor vocês jogarem É com o... O launcher Porque o launcher é muito bom É muito útil, velho Tá, eu tenho que matar quem aqui? Eu tô perdido Ah, são aqueles caras lá Definitivamente são aqueles caras Ok Ô, bomba Já dá pra tu... Fila da mãe, mano Não dá pra tu ter ido pra casa Ó, eu revivo Ué, que estranho, mano Não sabia que eu revia Ok, né Não tem problema Tem um cara matando todo mundo aqui, mano Os caras tão muito bravos aqui, mano Eu não tô entendendo, mano O que que tá acontecendo ali? Mas tudo bem Vamos continuar aqui, mano O bom é que a gente revive, né A C4 foi pega Ah, droga Os caras tão deixando tudo, né, mano Ô, dá licença aí Dá licença que eu joguei aquela granada sensual, né, mano Pros caras pegarem, dar aquela pegada gostosa Ô, acaba de ver um cara passando por ali, mano Maluco, velho Peraí, amigo Peraí Opa E aí, tudo bem? Ai, não, 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 não Matei Matei O cara me matou na louvada também, mano Eu adoro esse daqui, mano É muito bom, velho Bom, eu vou procurar outro modo aqui E já volto também pra mostrar pra vocês Com uma arma diferente Bom, galera Esse daqui é o modo clássico Onde que é, tipo Sei lá É o modo Eu tô com estilingue, mano Adorei Nossa, se eu acertasse, mano E eu tô também com a Pepe Bizon Na verdade, ela se chama Carberus Ouro E, tipo Mano, sinceramente Jogando no No launcher deles É bem melhor do que jogar No Cacete, mano Essa arma aqui tem um recorde muito Muito louco, velho Mas dá de fazer um estrago, mano Dá de fazer um estraguinho com ela Só que é muito difícil segurar o recorde dela, mano Cê é louco, tigrão Aí, mano Mano, dá de matar, velho Dá de matar E ela tem muita bala, mano Isso que é bom, velho Eu gosto de arma que tem bastante bala O bom é que dá de pegar as armas, né No chão Claro que dá, né, mano Senão não seria um jogo de FPS O cara só droparia arma ali e deu Você tá subindo aí, meu amigo O cara subindo ali que nem louco, velho Que isso, mano Então, é que é o seguinte Tipo Aqui é tu matando todo mundo E deu, velho Tipo isso Meu Deus do céu Eu tô matando tudo Isso daqui é uma escada? Isso daqui é uma escada? Nem parecia uma escada Mas tudo bem Opa Parecia que eu tinha visto Mano, esse mapa aqui é muito grande Então, esse daqui é um... Como é que é o nome? Eu acabei de esquecer o nome de... Dá licença, amigo Nossa, mano Oi, eu tô muito na frente de todo mundo aqui, velho Olha aí Entrei já e não morri nenhuma vez, velho 5 barras Opa, eu vi Eu tô ouvindo gente do meu lado, mano Eu tô ficando louco ou eu tô ficando louco? Mano, que mapa legal, velho Eu gostei desse mapa, mano Eu não sei de que jogo... Opa Não sei de que jogo é, mano É deles, né, idiota? Tô viajando Opa, tem um cara atrás de mim, não tem? Mano, aqui... Esse jogo tu tem que ouvir muito o barulho, mano Sério, é que nem qualquer jogo de... Mano, eu tô gostando muito desse modo Nem sei se eu vou trocar, mano Talvez fique pro próximo vídeo Pra mostrar outro... Outro... Ai, cacete Vou deixar aquele cara pra trás Ah, tu não matou Ah, não Mano, 7 barra 1, mano Todo dia tem um 7... 7 a 1, né, velho Mano, eu onei agora, velho Eu vou tentar matar um cara no estilingue, mano Eu matei... Eu matei um cara no estilingue Essa foi ótima, mano Na moral, velho Na moral Eu adorei ter matado esse cara no estilingue, mano Vamos tentar matar outro, vai Mano, sério Eu amei, mano É... É... Mano, é muito bom, velho Deixa eu matar tu, velho Muito bom Cheguei a cuspir, mano Ok O que você tá fazendo, mano? O cara, mano Nem me viu, velho Você precisou tá... Eita, pô O que você tá atirando aqui, mano? Você para... Mano, eu gostei muito dessa arma É muito boa ela Ela é a PP Bison Na verdade é Carbaros Ouro, mano Eu ganhei essas armas, né Claro, mas acho que vocês podem comprar elas, né, mano? Se eu não me engano Porque normalmente você... Vocês podem fazer isso, né? É normal dos jogos Dá licença aí, amigo O cara atirando ali Oh, é que... O cara de sniper Mas tudo bem Mano, eu gostei desse modo, velho Eu vou matar mais uns carinhas aqui Eu tô 10 barra 1 10 barra 3, mano Mas eu vou continuar aqui, velho Só pra ver até onde que eu vou, mano Essa granada aqui, ó Essa granada aqui, ó Só se liga nessa granada aqui, ó, mano Só se liga nessa granada Não acertando ninguém, né, mano? Essa é a granada que não acerta ninguém, né? Tem que ser muito bom pra acertar Tipo, eu... Ó, tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó, mano Tem um cara aqui, ó Ó no pre-fire, mano Cacete, mano Aí, matei, beleza Mano, eu tô... Tô na morada, mano Tô na morada Tô na perfeição aqui, velho O bom é que eu tô no lugar deles, né, mano? Onde que os caras... Dá licença, né, mano Que você tá fazendo... Eu não matei o cara, mano O que que aconteceu ali, velho? Nem eu entendi, mano O louco, velho Mas, bom, galera Se vocês querem jogar, né, o jogo Tá aí na descrição do vídeo Os três primeiros links Pra vocês clicarem Pra jogar comigo, né, mano? E eu quero jogar com vocês Eu quero fazer uma sala Onde que só tem inscrito, mano Pra jogar junto com vocês, mano O que que vocês acham? O que que você... O que você tá fazendo, amigo? Tipo, eu quero fazer um jogo Um game só com vocês, mano O que que vocês acham? Se vocês jogam isso, mano Se vocês não jogarem Baixem aí Pra jogar comigo, cara Porque eu vou adorar jogar com vocês E coloquem 777 No nome de vocês Quem for baixar esse jogo, ok, galera? Porque aí eu vou reconhecer vocês Aí vocês entram na minha sala Pra gente dar uma playada junto E gravar um vídeo junto O que que vocês acham, mano? Eu vou adorar fazer isso Nossa, toma esse buco Que velha da mãe Nossa, mano Que gostoso, velho Olha o cara aqui Nossa, mano Nem entendi o que que aconteceu ali, mano Mas, beleza Eu vou deixando o vídeo pra aqui, galera Eu espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam Avalie o vídeo E seu like Um comentário E também se vocês querem mais vídeo Como esse daqui no canal Já deixa aquele likezito Pra eu... Ai, cacete Puta vida Nem eu sei o que que eu fiz ali Mas é isso Muito obrigado por assistir até agora E se vocês viram o vídeo até agora Comente hashtag Arma Aí nos comentários, ok? Ah, e não se esquece Clica aí nos links Vamos lá Dá um help aí pra mim E é isso Tchau